Estamos aqui na rua Dom Vital, no centro de Arapiraca, em frente à loja Nunes Ciclopeças, bastante conhecida aqui na cidade de Arapiraca e é claro, você já ouviu dizer que um raio caia no mesmo lugar duas vezes? Tem gente que acredita que não, mas cai sim. Porque como você está sabendo, a loja foi furtada da noite da segunda para terça-feira. O cara chega aqui, escalou aqui, subiu na Marquise, desceu com a bicicleta e deu no calo. Todo mundo ficou sabendo. Mas o que ninguém acreditava que ia acontecer é que o sujeito voltasse mais uma vez para roubar a loja de novo. Durante o dia de ontem, os proprietários quebraram a Marquise, que facilitou o acesso dele ao telhado e entrar na loja. Mas ele não se contendo quando chegou aqui, e você já está observando aí nas imagens, ele vindo como quem não quer nada, ele simplesmente escala esse posto aqui, olha. E mais uma vez tem acesso à loja. Infelizmente, o prejuízo não é pequeno. Estamos aqui com o Hugo Nunes, que é um dos sócios do estabelecimento. Hugo, infelizmente, cara, é ruim de trabalhar desse jeito, né? Difícil para o comerciante ter que trabalhar com uma situação como essa. Que tamanho foi o prejuízo? Enfim, como é que fica a situação aqui? É um prejuízo mais ou menos de 5 mil reais, né? Nós quebramos a Marquise e agora temos que quebrar a outra, né? Porque o posto a gente não pode tirar do local. Então a gente quebra a Marquise, levantar as paredes, reforçar mais as portas. Enfim, é o que a gente pode fazer. Vocês têm segurança eletrônica aqui, mas nem isso inibiu a ação do indivíduo. É porque eles fazem com a maior calma do mundo, né? Eles sempre têm um espaço de tempo de 20, 30 minutos. Se isso, eles fazem a festa nesse espaço de tempo. Eles são bem rápidos mesmo. Tudo indica que é o mesmo sujeito. Apesar de no primeiro vídeo a gente perceber que ele está com um capuz sobre a cabeça, aí dificulta a identificação, mas na segunda vez de cara limpa, na cara de pau. Exatamente. Ele sempre com a cordinha, né? Ele quebra a madeira e desce na cordinha, uma pessoa só. Pega a bicicleta, dessa vez ela até escolheu a bicicleta, amarrou na cordinha, subiu, botou na rua e foi embora pedalando. Agora, Hugo, não é segredo para ninguém, só que ele escolheu assim, da segunda vez, até de um valor mais baixo, e isso para a sua sorte, lógico. É verdade. É porque as bicicletas ficam amarradas e exatamente a que estava desamarrada foi a que ele levou. Ou seja, facilitou o trabalho dele. Facilitou o trabalho. Pois é, rapaz. Fica difícil, como o próprio Hugo colocou aqui. A primeira marquisa foi quebrada, a segunda vai ter que ser demolida provavelmente esse final de semana, né, Hugo? Esse final de semana vai demolir e levantar as paredes e reforçar as portas. E ficar dentro da loja, né? Pois é, e ficar dentro da loja, mas só que enquanto essa marquisa aqui não for quebrada nesse final de semana, para que o raio não caia uma terceira vez no mesmo lugar, vai ter que alguém dormir aqui dentro hoje. É verdade. Dormir aqui atento, porque eles são ligeiros. Ou seja, eu não diria nem dormir. É passar a noite aqui, em claro, observando, para que o prejuízo não fique maior. Como o próprio Hugo disse, olha, o poste serve aqui para a rede de alta tensão e baixa tensão. Enfim, é uma distribuição de rede da Eletrobras e da Equatorial. E o poste não tem como sair daqui, então vai ter que tirar a marquisa, para que o prejuízo não aumente, pelo amor de Deus, aqui, tanto para o Hugo Nunes, como para o Vital, que são os proprietários da Nunes Ciclopeças aqui no município Arapiraquense. Nick Maroni, volto com você nos estúdios.